Fala galera, bem-vindos a mais um Arena 42. E hoje um programa especial de Natal. Exatamente. Na verdade não é um especial de Natal, é só mais pra te dar Feliz Natal. É mais uma oportunidade que a gente vai aproveitar pra falar de Star Wars, né? É uma boa oportunidade no Natal, olha que legal. Mas então, Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Esperamos que você tenha ganhado muito presente. Pois é, a gente não. Quer mandar presente pra gente? Vamos deixar o endereço aí. Deixa a caixa postar. Não, brincadeira. Estamos aí comemorando o Natal. E como é de costume, vai ser quebrado agora, né? A gente comemora o Natal conversando sobre Star Wars. Ano que vem o filme vai sair bem antes, né? No primeiro semestre. Então a gente não vai ter esse gostinho. Mas a gente queria falar primeiro que a gente gostou. Gostamos de Star Wars. Gostamos muito. Então esse vídeo é mais pra gente conversar sobre o que a gente achou do filme. Exatamente. E a gente não vai ser modinha, querer ficar falando igual todo mundo, por que que não gostou, não sei o que lá. A gente vai comentar algumas coisas aqui que estão indo muito contrário ao que a galera tá falando. Mas é porque a gente realmente pensou e entendeu as intenções e o motivo por trás. E a gente assistiu, pensou, repensou. E realmente a gente continuou achando um filme muito bom. Muito bom. Inclusive vão ter spoilers nesse vídeo. Sim, exatamente. Já vi os de spoiler aí na tela. Bom, primeiramente a gente tem que entender que o filme é uma arte, expressão artística do... de todo mundo. Produtor, diretor, roteirista. Então, como uma expressão artística, tem gente que não entende. Mas o que aconteceu nesse filme, e acontece em alguns, tipo, Marvel e DC, é que você não entende, ou você não gosta do filme, você destrói o negócio. É, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque, tipo, se você falar que o episódio 1, 2 e 3 foi mais artístico, eles continuam sendo ruim do mesmo jeito. Sim, mas aí é a sua opinião. Mas você não quer dizer que a sua opinião é a melhor e nem quer dizer que você tem que destruir a opinião dos outros. Uma coisa nova, por exemplo, que a gente teve apresentado nesse filme foi que se a gente dividir ele em três atos ali, né, o começo do filme, depois o treinamento da Rey com o Luke na ilha, e depois a continuação, desenvolvimento e conclusão ali, esse segundo ato do treinamento dela foi de um caráter mais filosófico e reflexivo. Ele não foi tanto de ação, assim, mas ele foi muito importante pra revelar coisas e conceitos ali, que quando você para pra pensar no que tudo aquilo significava, ele faz muito sentido. Então, apesar dele não ser algo muito empolgante, muito corrido, digamos assim, exatamente, ele teve sim a sua grande importância pra essa série. É, o que a gente quer dizer também é que a nossa opinião, e a gente respeita a opinião de todos, mas a gente não quer destruir a opinião dos outros. Exatamente. E a gente não compactua com essa ideia, tipo, de destruir tudo, tipo... É, você pode deixar aí nos comentários até a sua opinião, a gente vai ler, vai comentar entre a gente, pode ser que a gente até grave outro vídeo, como a gente fez com os Stranger Things. Pode ser até que a gente mude de ideias. Exatamente. Mas é tudo uma grande conversa, onde todo mundo pode se respeitar e ser feliz junto, né? Não é a terceira guerra mundial por causa de Star Wars. Então, vamos continuar falando de Star Wars. Exatamente. Gente, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu gostei muito nesse filme, foi o desenvolvimento do Kylo Ren. Porque até então a gente tinha o Kylo Ren como um potencial pra ser um grande fracasso como vilão. Um fracasso, um vilão muito ruim. Porque ele tava vindo só na sombra do Darth Vader. Cópia, cópia. Muita gente ainda achou ele muito ruim, mas eu enxerguei a... principalmente aquela cena com o Snoke como se fosse o alcance da preparação pra que a gente tivesse um vilão perfeito agora. Por quê? Porque ele era apenas uma cópia do Vader. Ele tava sempre tentando atingir o Vader, ser o Vader. E nesse filme a gente começou a ver ele enxergando o Darkseid, né? O lado negro, o Império em particular, com outros olhos. Ele chegou à conclusão de que o Império não era tudo aquilo que ele pensava ou almejava. Tudo aquilo que o... ele entendeu que a ideia que o Vodelo queria não era a mesma dele. E a gente vê ele controlando o Snoke e ele... Até uma coisa que eu tinha entendido errado e a gente tava conversando depois, né? Eu tinha entendido que o Snoke realmente tava controlando a mente dele. Mas pode ser que, na verdade, fosse ele influenciando o Snoke... É, sim. ...pra que o Snoke pensasse que tava controlando ele. Se você pensar por esse lado fica melhor ainda. É, pois é. Porra, bem só. Você vê a evolução do personagem ali, né? Então se a gente pegar por esse lado e o Kylo Ren tava se fazendo deixar se controlar pra que o Snoke acreditasse que tava no controle dele. A brisa e a guarda também. Até que chegasse naquele ponto em que o Kylo Ren matou ele. É, inclusive essa... tem muita gente que odiou essa cena, mas eu achei válida. Eu achei muito boa. E eu achei porque foi ali onde culminou essa questão de... Porque ele matou ela, chamou a Rey pra... Matou ele? Chamou a Rey pra ficar do lado dele. E... Então ele revela ali, né? O ideal dele, o objetivo dele. Agora a gente eliminou aquele que tava no comando. Aquele que tava controlando o Império. Então a gente pode estabelecer uma nova ordem. A gente pode fazer certo dessa vez. Together we can rule the galaxy, né? A famosa frase, juntos a gente pode dominar a galáxia e fazer do jeito certo agora. Então eles conseguiram tirar ele totalmente desse... Desse vínculo com o Vader. Conseguiram implantar um desejo, uma esperança totalmente nova nele. Pra ele você sente que ele tá buscando fazer a coisa certa. Pra ele aquilo é o certo e ele vai trazer o que é melhor. Então é um cara com a melhor das motivações, acreditando que ele tá fazendo o certo. E até o convite pra Rey vir pro lado dele, né? Não é um convite pra ser do mal. Mas é um convite pra juntos eles governarem tudo e fazer tudo do jeito certo. Embora isso cause o mal em algumas pessoas. Exatamente. Mas é impossível você não relacionar com o desejo original e puro do Anakin Skywalker lá no passado. Porque ele via o desequilíbrio, ele via muita coisa acontecendo de mal. E ele então decide ser o imperador e dominar tudo, buscando trazer esse equilíbrio e buscando consertar as coisas. Porque ele entendia ser o único saber do jeito certo de fazer tudo, né? É, inclusive continuando falando do Kylo Ren, ele é um vilão muito mais moderno no caso. Ele parece muito com a atualidade, com as pessoas atuais. Tipo, com a gente. Que a gente tem muitas dúvidas. Mas o homem moderno de hoje, ele tem muitas dúvidas, muitas questões. Às vezes você pensa uma coisa e você pensa outra. Então ele é um vilão que dá pra se identificar pra ver com as pessoas de hoje em dia. É, e nessa questão do próprio conflito, a gente às vezes pensa muito no Vader e esquece na fase Anakin. Às vezes é até bom esquecer, mas a gente precisa considerar também. Ele tinha muito conflito, ele era um apaixonadinho, fazia as coisas por amor e tudo. E ele fez muita cagada também por causa disso, sim. Então tem toda a fase de amadurecimento e construção do personagem. E isso a gente pode ver, claro, no Kylo Ren também. É até bom lembrar também que quando descobriram, quando lançou os primeiros filmes originais de Star Wars, eles descobriram que o Vader era o pai do Luke. Muita gente fez o mesmo protesto que estão fazendo agora. Não, cancela isso daí, não é possível, não pode ser verdade. Daí o filme 3 teve que vir confirmando que o filme 6, na verdade, né? Teve que vir confirmando o Yoda falando, não, é mesmo. E aliás, você não é o único filho, tem sua irmã ainda. Então, causa controvérsias, mas é exatamente essa questão. Você não pode esperar que o filme seja exatamente aquilo que você estava querendo, né? Você tem que entender toda a análise e todo o conceito. E eu acho que realmente foi perfeito para trazer esse sentimento puro no coração dele. Ele veio com os ideais do Vader, ele veio como um novo imperador, com todo o potencial para ser um grande imperador. Se a gente considerar essa visão de controle de mente e mind game que ele jogou com o Snoke, ele tem até potencial para ser um pouquinho a mais, um passo a mais já que o Vader. E ao mesmo tempo, ele não está conectado com o vô dele. Então, eu achei uma construção de personagem e uma evolução muito sábia e muito válida. Sim, agora falando da morte do Snoke, muita gente criticou, falou que foi muito fácil, etc. Mas, tomando esse ponto de vista que o próprio Kylo Ren estava na mente dele, não foi uma morte tão fácil. O Snoke achou que estava fazendo certo, estava conseguindo dominar o Kylo Ren, mas no fim ele não estava. Então, não foi tão fácil assim. É, exatamente, porque você pensando por esse lado... Eu estava orgulhoso, tipo, eu estava controlando ele. E nem o pessoal estava reclamando de duas coisas, né? Que o Snoke não era o bichão todo, que ele era um bichão e foi derrotado muito fácil. E que o Kylo Ren, ele virou do nada. Mas pode ser que ele realmente não fosse o bichão, porque o Kylo Ren estava controlando ele o tempo todo. E que o Kylo Ren realmente não é o pouco que todo mundo estava esperando dele. Sim, mas ele era forte. O Snoke, a gente acredita que ele era forte. Mas não foi o suficiente. Inclusive, o orgulho dele fez ele cair, foi a ruína dele. Sim, inclusive eu tenho certeza de que eles vão explicar mais da história, da origem do Snoke. Que, cara, a gente não sabia o passado do Vader no começo, a gente não sabia toda a história dele ser o Papatini, Imperador, tudo. E muitas coisas foram sendo reveladas ao longo que saíam outros filmes, que saíam livros. E já falaram desde o começo que vai ter até o episódio 9, pelo menos, dessa nova trilogia. Então, não precisa responder tudo já nesse episódio também, né? Tem que ter perguntas em aberto, até porque se eles tentassem responder tudo em pouco tempo, podia até estragar a história e ficar tudo muito empurrado, socado ali, a gente não entendeu nada. E outra coisa também que a galera não gostou muito foi a própria Rey, naquele momento dela, lúdico, né? A palavra da moda de hoje em dia é lúdico. Naquele momento mais pensativo dela. Mas é um momento interessante que aconteceu também nas outras Star Wars. O Luke mesmo foi buscar as respostas, ele foi lutar contra o Date Verde que ele viu que era ele mesmo. Então, teve esses momentos em Star Wars e teve também no 8. E é compreensivo também, porque você não espera um filme onde as pessoas vão lá só dar a cara tapa, bater, ir pra frente e a ação. Até porque eles são novos personagens que estão em construção. A Rey, ela tá tentando se descobrir ainda, ela tá tentando se entender. Foi até, as pessoas reclamaram da continuação dos dois filmes. Mas essa foi até uma continuação perfeita, porque ela passou o tempo inteiro no filme anterior buscando o Luke Skywalker. Que seria aquele que iria treinar ela e trazer de volta a esperança pra Aliança Rebelde. E quando ela chega lá naquela esperança, pronto, agora minhas respostas vão ser resolvidas. O Luke pega o jogo e sabe ir pra trás e sai vazado. Então, aquilo lá deve ter causado um conflito nela, que ela realmente precisou de todo aquele tempo. De análise, de reflexão, de buscando entender qual que era o real sentido de tudo aquilo que ela tava aprendendo agora. E não tava conseguindo encaixar as peças. É, inclusive, ela foi, ela continuou, foi guerreira, ela não desistiu. Mesmo que o cara pegou o jogo, ela continuou batendo na porta, continuou enchendo o saco, continuou buscando conhecer. Então, ela não desistiu. Inclusive, a cena que ela vai na caverna procurar a família dela, ela percebe que a solução é ela mesma. Então, não é o Luke, não é achar a família. Ela, ela em si, consegue fazer as coisas, entende? É, exatamente. Ela se vê. E a gente vê todos os personagens ali se desprendendo um pouco das barreiras que ainda seguravam ele. Das barreiras antigas. É, até o próprio Luke, quando o Yoda aparece pra ele, ele tá totalmente preso naquele negócio de livros antigos, conceitos de Star Wars, Jedi e tal. Ele tá confuso, não sabe se vai queimar ou se não vai. E daí o Yoda chega, bota fogo e tudo e fala, se liberta disso daí, mano. Vamos começar a partir de agora, esquece o passado, né? Então, mas essa é a filosofia que a gente acha que é a do Star Wars 7. Oito, no caso. Oito. Se desprenda do passado. Ou mate o passado, como o Kylo Ren disse. Mas até o próprio Yoda fala isso. Então, deixa pra lá. Vai começar o novo. É, é uma nova fase, é uma nova sequência. A galáxia inteira mudou, o Império tá sendo dominado e controlado por outras pessoas. Muitos anos passaram, desde o último filme que a gente passou, até o episódio 7. Então, a gente precisa ter essa força e renovar a nossa mente e ver mesmo que as coisas mudaram. Os Jedi estavam praticamente mortos, acabados e tá tendo esse novo renascimento da força agora. Então, é muita coisa diferente, realmente. Os filmes 4, 5, 6 já começou com a força lá em cima, né? Conselho Jedi e tudo. E a gente vai ver agora a reconstrução desse universo a partir do ponto que a gente tá. Então, uma coisa importante que o Luke disse, a força não é da pessoa, a força tá na pessoa. Então, muitas pessoas podem ter a força, não são só os Jedi. Então, livre-se disso também, de querer só ser Jedi, só ser da família Skywalker. Começa o novo. O pessoal falou, por exemplo, é uma coisa que conflita muito, né? O pessoal falou que não teve Guerra de Sabra, essas coisas. Mas no Rogue One, no Rogue One, não teve também muito disso. Porque a gente não tinha Jedi nenhum presente ali. Não teve, aliás, não teve Guerra de Sabra. E as pessoas não reclamaram, acharam um filme bom, um filme e tal. E daí eles começaram a pegar esses conceitos pra tacar na pedra no filme e criticar. Não tem muito sentido isso, né? Não tem muito sentido lá, não tem Guerra de Sabra. Tudo bem que eu, particularmente, achei um pouco forçado também aquela questão do uso da força pra criar um holograma do Luke na frente das coisas lá. Eu ainda não consegui molir isso muito direito também. É, a gente achava... Mas eu acho válido até, né? É, ele podia muito bem ir lá, ele. Não teve uma explicação por que ele não foi. É, então... Mas, do jeito que foi também, não tá absurdamente ruim. Não foi ruim. E foi um jeito, eles, no final de tudo, eles resolveram até essa morte do Luke, mais ou menos, né? Ele virando um com a força. Foi um jeito muito legal que eles trouxeram de eliminar o problema de CGI caso alguma coisa aconteça. Eles fazer um fantasma de CGI é muito mais fácil, né? É interessante lembrar que o Kyle Ray disse pra Ray, quando eles estavam se conversando, que ela não tava fazendo aquilo, porque ela não tinha poder suficiente e senão ela não ia aguentar fazer aquilo. Então, pra você ver que fazer isso requer uma força muito grande, dá um trabalho muito grande fazer aquilo. Por isso que ele até morreu de tanto fazer aquilo. Sim. E foi um trabalho muito grande, porque ele teve que... Foi um esforço... Aparecer pra todo mundo que tava lá. E ele já tava bem velhinho, né? Todo mundo que tava lá viu ele, as naves, todo mundo atirou nele, todo mundo acreditou que ele tava lá. Então ele usou um poder muito grande. E ele tava, tipo, em outro planeta, se eu não me engano, não era? Em outro, era muito interso. Então, tipo, tinha que fazer uma viagem muito enorme. Não era tipo Yoda que levantou a nave do lago que tava na frente dele. É, a nave dele tava até lá no... Não tô falando que Yoda é fraco, pelo amor de Deus. A nave dele tava lá na ilha, só que a gente achou que ia levantar e ir, mas... É, não rolou, eu fiquei esperando realmente ele tirar a nave das águas e não deu certo. Mas a morte dele foi muito filosófica, apareceu o Sol, o Cibone e tal. Sim. O Sol é uma coisa muito presente no Star Wars. Os... Sóis. Os Sóis, exatamente. Os Sóis, tem várias cenas do Sol, tem o Sol assim. Então, muito bom. A morte dele foi válida também, a gente gostou. A gente acredita que ele podia ter ido lá, seria mais legal e até tal Guerra do Sábio. É, eu achei até que em algum ponto a gente iria ver ele enfrentando o Snoke, tendo algum conflito, combate entre os dois ali, e realmente não teve, não foi apresentado. Mas eu não acho que isso estragou o filme. Mas então, a questão é, deixa o passado, cara. Deixa o passado pra lá. Os personagens antigos se foram, viraram lendas, que nem no filme. No filme aparece Luke Skywalker é lenda, então deixa eles virarem lenda e vamos pros novos heróis. É, e mesmo que haja alguma influência, alguma coisa dos filmes, a gente não quer que seja apenas uma continuação do que tinha antes. Até porque muitos anos se passaram. Pra se tornar mais realista e mais presente pra gente hoje, tem que ter esse avanço e evolução da história. E é até legal, porque a gente... Nós, por exemplo, eu tenho 27 anos, o Fê tá com 28 anos. Ah, alguns 28 anos, gente. E a gente, o Star Wars saiu quando a gente nem era gente ainda. É, então, nem sei. E a gente cresceu conversando, sabendo tudo, mas sabendo que era um filme antigo. Um filme que tinham assistido no passado e a gente foi aprendendo junto e tal. E agora tá acontecendo no nosso presente, no nosso passado. E é legal a gente ver que é uma coisa nova junto com a gente, né? Exato. Então, eu ainda sou mais drástico. Eu acho que se você quiser assistir Star Wars, você assiste Star Wars antigo. É, pode assistir, eles estão aí. Estão aí, cara. São muito bons. Exatamente. Assiste eles. Você não vai querer... Sempre a mesma coisa. Vamos mudar, gente. É, outra coisa também, o Finn, né? Nesse filme. A presença dele não foi muito forte. E as coisas que ele fizeram realmente não contribuíram nada para que o plano fosse alcançado, né? Um pouco, mais ou menos. Podia ter contribuído. Mas a gente tava conversando até sobre isso. Toda guerra tem seus altos e baixos, tem suas investidas que falham. E tem planos que realmente não cumprem o seu propósito. É normal. Eu acho que isso trouxe até um senso de realidade pra gente. Eu acredito que se desse tudo certo, a galera ia falar assim. Ah, deu tudo certo. Não foi assim, não foi certo. Como que eles conseguiram fazer assim, ninguém veio. Teve aquela divisão de batalhões. Um batalhão triunfou, conseguiu alcançar os objetivos e o outro nem tanto. Tudo bem que a Japinha lá realmente não precisava ter existido no filme. Mas eu achei muito válido dessa separação que eles fizeram. E essa missão frustrada acontecendo no meio do filme. Eu prefiro a Japinha do que o Paul e o Locoel. Paul Darrell. Mas então, eu achei que eles iam usar mais o Paul. Ele ficou tipo um rebelde revoltado. Ele ficou revoltado e tudo que ele queria fazer não dava certo. A não ser a primeira parte que ele conseguiu bombardear tudo lá. Só que no resto do filme ele não conseguia nem deixar do porquê é o Paul. Mas eu achei que eles podiam usar e explorar mais ele aqui. Mas é até uma opinião de fã porque eu gosto muito do personagem. Inclusive eu não quero que ele seja um novo Han Solo, entendeu? Ah não, é, não dá. Por isso que é até legal ele ser diferente. Eu tava com medo muito grande do vilão do Guilherme Daltoro lá. Do Benício Daltoro. Ah, que cara chato. É, então eu tava com medo dele ser Guilherme Daltoro. Não, se fosse ele um hoteirista ia ser até legal. Mas eu tava com muito medo do Benício Daltoro lá ser o novo Han Solo. Porque ele entrou como mercenário, como o cara que era o ladrão, o mal e tal. E ele vinha falando bem, ele vinha... Comprou a ideia da missão e é exatamente o que o Han Solo era. Ele era um cara que era... Tava devendo em jogo essas coisas tudo. E ele comprou a missão e começou a andar junto com o time. Então eu tava com muito medo deles tentarem transformar ele no novo Han Solo. Graças a Deus não foi isso que aconteceu ali no filme. A gente não sabe se ele morreu. Ele pode até voltar e se redimir. Mas ele mesmo assim, eu espero que não. Espero que ele tenha morrido. Mas outra coisa também, a Capitã Fasma. O pessoal tá falando que não gostou muito. Que esperava mais do desenvolvimento do personagem. E que ela apareceu e tal no filme, teve pouca participação. E nessa ela morreu muito rápido e muito simples. Mas eu particularmente acho que ela não morreu. Eu acho que o Felipe discorda um pouco de mim disso. Acho que ela morreu, cara. Mas eu acho que não, cara. Por dois fatores. Primeiro que... Por dois fatores. Primeiro que muitas pessoas já passaram por coisas muito drásticas nos filmes do Star Wars. Não morreram. Visto, inclusive, o Anakin jogar o maluco num lago de fogo, numa lava lá. E ele continuou vivo e virou o Vader, né? E segundo que eu acho que eles venderam realmente muito essa história pra gente. De uma forma que eles vão construir ainda mais esse personagem. Então eu acho que realmente ela não morreu e vai ser... E vai retornar de alguma forma ali. A gente já tinha achado que ela podia ter morrido no primeiro filme. E ela tá firme e forte aí. Exato. Inclusive a galera até implicou com a nave ficar sem combustível. Como assim nunca em Star Wars ficou sem combustível? É. Gente. A nave fica sem combustível. Os caras estavam evacuando. É que nos filmes antigos ficava sem combustível. Só que eles cortavam, né? Não, mas tinha... Tinha umas coisas de combustível nos antigos também. Sim. Mas não falava que ia acabar. Mas tudo bem, mas pode acabar. É, eu acho que virou uma fama, virou uma moda falar mal de um filme e tal. Então a galera começou a procurar pelo em ovo pra... Mas qualquer filme você pode falar qualquer coisa, né? É, pois é. Você pode falar... Mas assim, a gente realmente achou que foi muito bem construído o filme. Foi muito válido. Eu assistiria de novo. Eu não quero como ter esse abaixo-assinado aí de tirar ele do canon do Star Wars. Não, deixa. Foi um filme muito bom. E inclusive o J.J. Abrams vai ser o diretor do próximo filme, né? O diretor e o roteirista, se eu não me engano. Então ele vai enriquecendo muito mais essa história. Trazer muitas coisas. E eu tô até com medo da galera, tipo... Achar que ele vai estragar esse filme também. E começar a tacar pedra no J.J., cara. É, o filme 7 virou um remake. É. Praticamente. Todo mundo falou... Ah, é remake, é a mesma coisa. E queria uma coisa nova, né? Aí tem coisa nova. Aí, não, queria um remake, né? Tá muito diferente do que aí, tipo. Então, mas pra gente, nesse 8, a partir do meio pra frente, separou. Assim, agora vai ser diferente. Vai começar um novo começo. Inclusive, a gente viu um power-up da Força aí, né? Muitas coisas que a gente não via a Força sendo utilizada antes, que a gente vê de forma muito poderosa. Eu até tava brincando que eu achei que esse filme, na verdade, foi o despertar da Força, né? Sim. E o próprio Luke disse pro cara o Rey, não acabou. Você tá achando que acabou a guerra? A guerra vai começar agora. É. Então, agora é o começo. Sim. E é um novo começo, na verdade. E o pessoal, inclusive, reclamou e falou que a participação do Luke nesse filme foi muito pouca e que eles esperavam mais. Destruir um herói. É. Mas eu acho que agora ele vai personificar ali como se fosse o Yoda que apareceu pra ele. E vai aparecer, vai ser muito presente nos próximos filmes e vai servir como um mentor, um tutor pra Rey ali. Talvez até pro fim, em algum aspecto. E guiar essa equipe, esse time, então, pra frente pra fazer muito mais. É. O Luke disseram que ele foi destruído. Mas ele tava na deprê. Ele tinha desistido. Ele nem se conectava mais com a Força fazia muito tempo. É, porque... Se você acompanha nossos vídeos há um tempo já e assiste nossos vídeos de Star Wars, você lembra que a gente já falou sobre esse contexto todo por trás. De que ele começou uma nova academia Jedi, tava treinando crianças. O Kylo Ren tava ali no meio. De repente o Snoke ou estava dentro já da academia ou vem de outro lugar. Influencia o Kylo, que era o sobrinho dele, que ele tinha muito a ver o que ensinar. Começa a levar ele pro lado negro da Força. A gente vê no filme que o Luke realmente sente isso. E a conclusão dessa história é que o Kylo Ren abandona ele, se junta com o Snoke. Os dois destroem a academia Jedi. Quem vai com eles fica vivo? Quem não vai, fica do lado do Luke, eles matam. Então, tipo, o Luke perdeu todo mundo, perdeu tudo. Todas as esperanças. Tanto que ele tava naquela questão, é, realmente acho que tá na hora dos Jedi acabar. Porque se o Império tá dominando, se eu levantar outra pessoa, eles vão vir aqui e vão matar de novo. Ou ela vai com o quadro negro de novo do M.G. Sim, exatamente. Era um conflito muito grande que ele tinha. Ele tinha... Era uma experiência traumática. O pessoal não entende isso. O trauma que ele deve ter passado. É muito difícil conseguir seguir em frente. E a Rey foi o caminho ali, o objetivo, o Yoda, na verdade, pra tirar ele dessas trevas, dessa escuridão interna que ele tinha, até dessa área cinzenta dele, e trazer ele de volta à esperança. Inclusive, eles recuperaram a esperança do próprio Luke na Aliança Rebelde, nesse filme. Foi muito bom. A recuperação da Aliança foi algo muito forte. Inclusive, a última cena do filme foi a parte que eu chorei, que é muito emocionante, do menininho pegando lá, com o anelzinho da Aliança Rebelde. Cara, é o reacender do alvo, do objetivo da Aliança Rebelde. Eu espero até que a Rey, no caso, mudando um pouco de assunto, não tenha família, mas que a família dela seja aquela. Porque continua a história, muda um pouco, sai dos Skullwalkers, continua com o cara Rey, mas muda um pouco. Mas eu ainda acho que ela é irmã do cara Rey. É, eu também acho, porque eu acho que toda aquela questão de ser pai e mãe dela, não ser ninguém, trocou ela por bebida, eu acho que foi uma enganação. Ou o Snow que realmente colocou aquilo na cabeça do Kylo, ou o Kylo inventou pra que tudo seguisse o plano dele, né? Mas eu realmente acho que essa história aí ninguém ainda sabe direito, e a gente vai ter um plot twist com relação a isso. Até porque eles estão seguindo algumas fórmulas básicas dos filmes anteriores, né? E esse é um plot twist que a gente sabe que tá presente. É, eles continuam mantendo algumas coisas dos Star Wars anteriores, e sempre construindo coisas novas, é interessante. Outra coisa falando da Leia, que todo mundo odiou, não, muita gente odiou que ela sobreviveu ao ataque lá, mas ela tem a força, gente. É, pois é. Inclusive o Yoda fala que se não der certo com o Luke, tem outro, e o outro é ela. Ela tem a força que tem o Luke. E eu fiquei muito curioso até porque eu realmente esperava que ela fosse morrer nesse filme, pra dar um jeito em toda a situação realista que a gente tem da infeliz perda da atriz, né? Mas eu gostei que ela gostou, foi muito bom. Mas foi muito bom a volta mesmo dela, eu não sei como que eles vão usar isso daqui pra frente. Eu tava esperando realmente que na hora que o Luke começou a se tornar um com a força, né? E eu tava realmente esperando que a câmera mudasse, fosse pra ela e ela fosse junto. Até por causa desse fato dos dois serem gêmeos e terem essa conexão. E ela desaparecesse também. Mas isso não aconteceu. E vamos ver o que vai reservar aí. A gente, como a gente falou, não queremos que tudo seja resolvido nesse episódio. Tem o episódio 9 aí, nas mãos do JJ, e eu acho que ele vai ser tão bom quanto e vai surpreender a gente. Realmente, ó, superou minhas expectativas, filme muito bom, apesar do que todo mundo tá falando. É, eu espero que ela nem volte no próximo filme. Entende? Que já tenha subentendido que ela morreu de algum jeito, tenha um monumento pra ela. Entende? Pra começar de novo, começar uma outra saga, essa outra, outros filmes. É, ou que ela lhe dere de alguma forma mais longe, distante, não sei, vamos ver. É, é... Eu acho que tem muitas opções válidas pra trazer ela e que ela participando desse não necessariamente vá arrastar as coisas de volta. Eu espero muito que os produtores do filme não caiam nessa de... Da galera aí. É, de cair no povão aí, a galera que tá criticando e tal. Até porque até o abaixo-sinado que chamaram lá passou tipo 30 mil, mas 30 mil de todo mundo que assistiu o filme dá nada, né? É 0,001%. É, exatamente. Então, vocês modinhas aí, sinto muito, mas a gente não concorda com vocês. Respeita, mas não concorda. E esse filme foi animal. Esse filme foi muito bom. Quero assistir de novo. Tô esperando os próximos. Pra começar uma coisa nova. A gente tá querendo ver coisas novas da nossa época da gente. E a gente quer Star Wars. Amor, é. Uma coisa atual, com as filosofias atuais, com a política atual. Uma coisa nova. Sim. Você quer também? Deixa aí o seu comentário sobre a sua opinião do filme. Se você concorda com a gente, não concorda. Eu espero... Se você concorda com a gente, deixa aí sua manifestação. Vamos levantar essa voz também das pessoas que gostaram do filme. Não deixar só o pessoal que não gostou falando. E se você não gostou, também deixe seu comentário aí. A gente vai ler com o maior carinho e atenção. Considerar todos... Põe pontos válidos, por favor. Pra gente considerar. Não é por que vai lá pra gente... Coloca os pontos e a gente vai considerar esses pontos. Com certeza, talvez a gente até mude de opinião. Vamos conversar e fazer com que as conversas nerds realmente sejam relevantes a partir de agora. Não esqueça de deixar o seu like também, de compartilhar o vídeo. Se você quiser assistir mais vídeos desses, também se inscreva no canal. Exatamente. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado. Aqui a gente vai deixar outras duas recomendações de vídeo pra você conhecer melhor o nosso canal. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Feliz Natal. Que a força esteja com você. Que a força do Natal.